Como essa noite fim dará, o sol então rebrilhará. Estou pensando em você, onde estará meu amor? Será que vela como eu, será que chama como eu, será que pergunta por mim, onde estará meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu, onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer, onde estará meu amor? Como essa noite fim dará. O sol então rebrilhará, estou pensando em você, onde estará meu amor? Será que vela como eu, será que chama como eu, será que pergunta por mim? Onde estará meu amor, se a voz da noite responder, onde estou eu, onde está você? Estamos cá dentro de nós.